O LIS, Alimentação e Nutrição na APS, como a gente costuma chamar, é fruto da parceria entre a Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde e a Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aronca. Esse contexto, priorizar as ações de alimentação e nutrição na Atenção Primária Saúde se tornou ainda mais urgente. No entanto, a gente identifica avanços, mas a gente também identifica impasses no que tange à estrutura e aos processos de trabalho em alimentação e nutrição na Atenção Primária, o que destaca a necessidade, a demanda pelo aprimoramento das práticas de cuidado, educação permanente e de gestão. A Atenção Primária Saúde, definitivamente, ela desempenha um papel muito importante na consolidação das políticas de saúde como um todo e, sobretudo, nas políticas de alimentação e nutrição em nível local. A gente tem que humanizar um pouquinho esse nível local. É onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram, onde se dá a vida. E a Atenção Primária está lá. Ela está em todo o nosso território. Logo, isso não é pouca coisa, né? É muita coisa, é muito desafio. Nos convoca e nos convida. Acho que nos dá ânimo a pensar que existem estratégias, que existem potencialidades, que existe cuidado no âmbito do SUS no nosso país. É por isso que eu convido a todas e todos, de todas as partes desse Brasil, que é tão grande, que é tão diverso, que é tão rico, a enviarem as suas experiências significativas. E aí, quando eu falo significativas, sinceramente, são aquelas que fazem, de fato, diferença na vida das pessoas. É isso que a gente quer, de alguma forma, conhecer, valorizar e aprender com vocês, que estão diariamente no cuidado aos usuários do SUS. E, para isso, é muito importante entender, identificar e, sobretudo, valorizar o que os profissionais, o que os gestores estão realizando. Duvidando, para que cada um e cada uma que está aqui nessa roda com a gente, traga seu conhecimento, seu saber, para compartilhar e para fazer ele florescer ainda mais, para a gente ir rumo a esse fortalecimento desse espaço de atuação, que é tão importante para a população, sobretudo no momento desse que a gente está. Que, apesar da gente falar aí de um contexto grave, de insegurança alimentar, é um contexto que nos faz também esperançar, porque a gente está aí no processo de fortalecimento das ações de alimentação e nutrição.